O que é o Maira? 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 O problema é que fora de Havika a situação também não é muito melhor, né? Sim, eles são perseguidos, caçados, vendidos, mortos e existem algumas poucas situações onde eles também são idolatrados ou super bem tratados, mas mesmo assim ainda é numa situação de que não dá pra titubear muito, porque senão vem alguém que tem uma cultura diferente e acaba com essa felicidade. E é exatamente por causa, né? Do fato de que todos eles são testados dentro de Havika que quando a Lina aparece e manifesta o poder dela depois de adulta isso causa tamanha surpresa. Porque ela foi testada quando ela era jovem, né? E por que que lá na época ela não manifestou esse poder que é tão importante e que acaba surgindo aí numa situação de extremo perigo em que ela se vê numa situação que não é o comum de um Grisha manifestar o poder, porque eles não, né? O exército, o poder Havika, ele não deixa muito margem pra que crianças Grisha se escapem, já que elas são tão importantes, porque o país tá sempre em guerra, então eles precisam do exército deles cada vez mais crescendo. Inclusive o poder dela é muito questionado, né? Quando ela chega lá, muita gente acha que ela tava fingindo, como é que você fez isso, né? É, aqui que você usou algum artefato, alguma coisa assim pra fingir esse poder, então ela é testada por ninguém menos que Darkling, né? Que vai testar, ele é um amplificador, então ele vai fazer o poder dela ressurgir de novo, mas as pessoas ficam muito assim, não tô muito convencida aí que essa garota aí com 17 anos agora é Grisha, então, sabe? Sim, né? Sim, né? Porque é um sistema que não falha, né? E aí de repente falhou com algo que é extremamente importante, algo que eles estavam buscando inconscientemente, né? Então acaba soando bastante estranho, mas eu acho que é uma parte divertida também essa dúvida deles, né? De ficar, o que tá rolando com essa menina? É, não, é a própria Lina, ela tipo, gente, eu não sou Grisha não, tá louca? Se não, eu disse não. Mas voltando então ao segundo exército, né? Como a gente falou aqui, ele é comandado pelo Darkling e ele é dividido em três tipos de Grishas, né? Então o mais alto escalão do exército Grisha são os Corporalki ou Corporalkai, depende aí de como você quiser pronunciar, mas eles são então os Grishas que conseguem manipular o corpo humano. Então pode ser tanto pra fazer você ficar saudável ou pra te matar, né? Então tem essas duas divisões aí, que são os sangradores e os curandeiros. Os sangradores tá óbvio pelo nome, né? Os curandeiros também. Essas pessoas que têm essas habilidades então de manipular o corpo. A gente tem uma Grisha muito especial nessa categoria aí, que na verdade depois a gente entende ela mais que no meio aí de duas categorias diferentes, que é a Genia. A Genia Safin, ela vira amiga da Lina logo que a Lina entra na corte. E a Genia, ela é uma artesã. Ela consegue manipular o corpo da pessoa, mas principalmente a parte estética. Então ela vai conseguir mudar as suas feições, ela vai conseguir mudar a cor do seu cabelo, ela vai... o formato do seu olho, do seu rosto. Deixar você mais saudável, mais bonita. E a... cabelos brilhantes. E a outra muito famosa também é a Nina, né? Dos The Six of Crows. Então são duas corporalque maravilhosas que eu amo. E os corporalque, eles usam o kefta vermelho. E aí outra categoria de Grisha que a gente tem são os Eterialque, que são aqueles que conseguem manipular os elementos da natureza. Dentro dessa categoria a gente tem três divisões, que são os Aeros, os Infernais e os Hidros. Os Aeros, então, controlam o ar, fazem as manipulações de ar. Os Hidros controlam a água e os Infernais controlam o fogo. O uso deles é bem diferente. Então, por exemplo, os Aeros e os Hidros normalmente trabalham em duplas para mover os navios. Ou até os próprios esquifes, né? No trailer a gente vê os Aeros sendo os responsáveis por empurrar as velas ali, fazer eles se locomoverem. E os Infernais são aqueles que jogam o fogo para todo lado, né? Então não precisa dizer que eles têm um poder muito importante dentro do combate, porque é provavelmente um dos poderes mais importantes aqui, quando você está enfrentando um inimigo num campo de batalha, né? Porque ele é bem perigoso, né? E no trailer a gente já viu, né? Ele também atacando e tal, num combate ali. Jogando a pessoa longe, né? Exatamente. E aí, dentro dessa categoria, a gente pode encaixar a Alina e o Darkling também, porque eles também são conjuradores. Só que como eles são muito raros e só eles existem, né? Ele para a escuridão e ela para a luz, eles não têm uma categoria específica como os outros têm, que é relativo aos seus poderes vinculados aos seus fatores da natureza, né? Então é toda uma divisão separada que está dentro, né? E é uma das questões que no livro gera um dos debates mais interessantes que a gente tem logo no começo, que é que cor que a Alina vai escolher, já que as classes grichas são divididas por cor, né? Então ela vai adotar uma cor de conjuradora normal, ou ela vai adotar... Porque o Darkling usa o preto, ele é o único griche que pode usar o preto. Porque isso também tem uma representação, né? Para a classe deles ali, da importância que ela vai ter dentro do papel. Os dois material mais famosos que a gente tem é a Zoya, que ela faz parte do Segundo Exército. E eu estou muito curiosa para saber qual vai ser o papel dessa personagem específica dentro da série. Porque eu acho que dentro do livro, ela segue uma série de clichês, assim, que eu gostaria de ver um pouco diferente na série. Mas ela é uma gricha muito poderosa e também é descrita como uma moça belíssima, né? Então vamos ver o que ela vai fazer. E o outro é o Kuwei Yubu. Gente, é muito difícil esse nome, tá? Ele é um personagem que vai aparecer mais em Six of Crows e Crooked Kingdom. Mas ele também é um Eterial que é bem importante dentro dessa história. Inclusive, assim, a gente não está falando certas coisas porque a gente não quer dar spoiler, tá? Para quem não leu os livros. Então, assim, tem muita coisa que a gente não está falando sobre outros personagens que são bem importantes, inclusive outros griches que são incríveis. mas a gente não quer estragar a surpresa de vocês. Porque são momentos muito legais, assim, na história, né? Então a gente está falando de forma mais geral, tá? É, contextualizando vocês para vocês entenderem porque que na série vai ter a galera vestida de corzinha diferente, porque que mesmo com cores iguais, as pessoas têm poderes diferentes para vocês se situarem bem. E aos poucos vocês vão descobrindo que tem umas particularidades ali. Isso. E o último grupo são os material que eu também... Fabricator, fabricator, não sei como é que fala. Fabricadores. É, fabricadores. É meio que o apelido deles, né? Que eles trabalham com materiais. Então eles são divididos em duas partes, que são os alquimistas e os durastes. Os durastes, eles trabalham com metal, tecido, vidro. E os alquimistas com líquidos, poções, principalmente explosivos ou venenos. Então eles são super importantes para o exército, mas assim, coitados. São olhados de cima, né? Ninguém se importa com eles. Mesmo eles sendo responsáveis por criarem o aço grixa, que é um aço tipo fodão. E também o próprio material do kefta, né? Que é um material tipo a prova de bala, sabe? Então assim, geralmente não ganham tanta importância porque eles são os que ficam trabalhando na mesa, né? Sim. E eu acho engraçado dessa questão porque eles também são responsáveis depois por forjar os amplificadores, né? Que é um grande elemento que dá ainda mais poder para esses grixas. Então eles deveriam ter um pouquinho mais de atenção porque eles são super importantes, né? Esquisito. Não adianta você encontrar o amplificador e depois ele ser só uma coisa que você não vai conseguir necessariamente usar porque falta ali a manipulação. Eu gosto bastante dessa classe apesar dela ser a mais quietinha, a mais na dela, a mais desprezada. Eu gosto muito da função que eles têm, assim. Não, e é interessante... Lembra que a gente falou que a Jênia, ela fica ali no meio do caminho, né? Ela também é meio que uma materialke, né? Então assim, a gente vê que para a organização do exército ele é muito inflexível. Mas a gente... Ao longo da trilogia, depois da trilogia, a gente vai vendo que os poderes grixas são mais maleáveis e existem muito mais possibilidades do que eles podem fazer do que só essas limitações ravicanas, né? Porque a gente tem que lembrar que essa é a mentalidade do exército ravicano em relação a grixas. Existem grixas em outros lugares também e como eles lidam com seus poderes é diferente e às vezes não tem essas limitações do exército. É, e especialmente essa divisão de cores é algo do segundo exército. Então, conforme a série for apresentando para a gente outros grixas, a gente vai conhecer um pouco mais de como eles são representados dentro de outras culturas. Então, não fique pensando que só porque a pessoa não está usando uma roupinha, que ela não pode ser uma grixa. Porque a gente pode ter algumas surpresas aí ao longo do caminho também. Fica aí essa pulga atrás da orelha para você ficar pensando. Mas é isso. Essa foi a nossa resumão aí de como é que funciona o segundo exército, né? Como que se organizam os grixas. Então, agora quando você for ver a série você vai ver alguém com roupinha roxa que você vai falar assim Ah, esse aqui, ó, são os caras que fazem a pólvora ali. Olha, esse aqui está de azul é capaz de jogar uma pessoa longe. Já vai saber como é que funciona. Isso aí. E se você tiver mais ideias ou mais coisas tópicas, assim, que você quer saber um pouco mais, deixa aqui embaixo nos comentários para nos dar uma ideia e a gente saber também o que vocês querem saber mais detalhadamente sobre esse universo. E se vocês quiserem saber sobre a Dobra das Sombras a gente falou no vídeo lá no canal da Tamires. Então, vai lá assistir porque a Dobra das Sombras é super importante para a narrativa inteira do que está acontecendo na história, né? Vocês viram a Dobra das Sombras aí no trailer falaram que porra é essa? Bom, se vocês querem saber vai lá no canal da Tamires para assistir. Isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa leitura para vocês. E até mais. Tchau, tchau.